Oi e aí meus queridos tudo bem com vocês eu sou o Diego gente seguinte estamos aí no último dia do evento né vou falar nisso eu tenho que eu tô mandando lá e mas tá choca nesses ou aqui né Ah tá eu tenho que fazer o seguinte a gente tem que fazer um grau aqui causa da quest aqui de sumô tem uma coisa que é 10 vezes eu acho que aqui ó a loga acha três vezes eu tô aproveitando e fazendo de 10 eu vou aproveitar que eu tenho 50 ali vou fazer aqui vai que a gente pega uma naga nadel onde você falou aqui esse bichinho que também é bom e eu curto aqui também tem uns que eu não tenho por exemplo embora eu não tenho esse que eu também não tenho eu acho que o áudio eu também não tenho então vamos lá só cinco né mas fazer o que a gente a gente tem que começar por algum lugar deixa eu fazer o gratuito primeiro e nessa aqui definitivamente eu já tenho tá bora lá ó 500 que o pãozinho em ó foi só falar que não tinha o áudio não veio áudio né então já valeu o investimento né mas 10 a Pokémon mais inútil que existe nesse jogo é esse aqui e dos ataques superificados sofrido o mano mas é inútil mas tudo bem eu não tinha tá bom e esse eu já tenho inclusive esse é repetido por eu tava querendo um Zoroaki para testar um negócio eu vou deixar esse aqui agora porque se eu não me engano ele vem só no gacha para gente poder testar um bagulho com ele ó ó veio o pô esse aqui é o esse é o que dá para usar peraí e deixa eu ver o pulso sombrio descarga alto buff né e ele não tem não é isso não é o do suporte e isso é o que aprende conspiração maliciosa provocar tormento não ele não aprende e foi esse que é esse que é tenso mano bom sei lá né eu tenho conspiração maliciosa daqui a pouco a gente dá uma olhada para ver se ele aprende ou não e bora última ensaideira vai ganhar uma shadow aí seria da a porra mano dois desse meu deus do céu aí é trova aí é trova o máximo e o se tivesse vindo outro bichinho eu preferia e aí ó esse aqui veio bom esse aqui também esse aqui também bom então né e aqui tem um bichinho para me trocar com 60 de energia e aí e aí a gente já comprou aqui no máximo não compramos o sino né e aí a etência aqui pessoal o pé resetou agora e eu não dá olhada nos bichinho depois eu coloquei sozinho para achar o cá é tudo pinéco mesmo e faltava uma hora só tá uns 30 minutos né porque tá com que eu tô pano esse agora o que era o moço a gente já deu uma opada o vídeo eu tenho 60 aqui para gastar né e tá gastando aqui porque esse dourado aqui é mais difícil de dropar tá deixou deixa eu pegar o bichinho lá e aí é dois mano é mal criado sério tanto faz nenhum eu vou quebrar não vai servir para nada mesmo e qual que eu queria olhar mesmo e aí a é o bichinho lá voador esse aqui ó E aí e eu bebo e um grande nosso ali o dano mágico 185 não tem muita defesa física mais dano mágico e é isso que tem volts absorve eu acho que é eu joguei uma vez que ele com volta absorve é bom viu e quando o status do Pokémon são reduzidos o ataque do Pokémon aumenta drasticamente só é ruim que ele não é ataque físico né ele ataque mágico mas fora isso tá tudo bem aí deixa eu ver aqui que ele aprende aqui nossa ele aprende conspiração maliciosa humm caracas engraçado ele não mostra lá não né não dá para confiar né pessoal é que não mostra ó só que fica sem um estéril tem pulso sombrio a não tá aqui o movimento putz ele aprende normal a descarga a descarga o pulso sombrio é só tarde de vento que ele fica devendo né tem só voar nenhum ar flashzinho e é ataque de vento mesmo ele não aprende não nossa mas pera então do jeito que vem aqui ele já vem pronto né ó descarga conspiração maliciosa pulso sombrio falta só mais um ué se alvoroça é o que atraga pro textur né aí realmente não dá peraí deixa eu ver se tem outra skill aqui que ele aprende que ele possa usar ó tem explosão né ó onda de lodo específico também caracas mano se eu pego esse bichinho no inicio do game eu usava sério ele vai perder para uma galera obviamente né o que que ele tá perdendo duas para gelo dois para pedra cara ele resiste a bastante coisa só gelo e preda pedra praticamente né o bichinho é bom mano esse franks aqui é o que quebra ele viu quebra assim que deixa ele bom entendeu estranho ele bufar com prioridade que é muito roubado ele vem com amoroso muito roubado pena ele não tem muito speed tem o suficiente tem o suficiente quanto o dano mágico que ele tem né é absurdo o que que ele mata aqui cara com 110 de speed ele perde pro 1000 mas ele também tem muita defesa né o bom dele é isso né pessoal aqui ó eu tenho hoje podia ter né se tiver uma cura e eu tenho ela eu acho que por tm eu acho né tem desembarco aí ó ele tem defogue mano caraca pô bicho eu só queria ter pegado esse bichinho no início do game falar a verdade pra vocês viu deixa eu jogar um monte de bicho ali fora que não nada a ver vou fazer separadamente pra não fazer cagada nossa deixa esse dito aí porque eu não sei se ele acho que não vai todos ver aí é porque ele não tá dando mais o prêmio aqui ó já deu as cotas de hoje mas não tem problema não é pouca coisa mesmo pronto deixa eu ver o outro ah isso aqui tem mais pronto já deu os 10 olha os ovinhos que eu tô fazendo isso aqui nem dá nada esse aqui esse aqui esse aqui também esse Staraptor depois eu quero dar uma olhadinha nele aqui tem essa galera tem os Ouroark aqui né que eu queria dar uma olhada deixa eu ver já ele eu queria saber se a habilidade dele tá funcionando vamos ver aqui ó teoricamente ele no início se transforma no último o último eu vou deixar pro G15 vamos ver se tá funcionando aqui ó tá não aí pessoal quem tava querendo saber ó ele não tá se transformando no no meu último bicho da parte que era aquele ali deixa eu ver se tá com a habilidade certa pelo menos que às vezes não tem né se disfarça o pokémon da última posição da equipe uai sim será que não funciona é será que não funciona em no mato normal pode ser né poço sombrio extra sensorial golpe da noite consideração maliciosa eu acho que eu já vi gente usando ele e no no outro servidor tem quase certeza e ele vem como você tinha até bom vendo e aí ó tem dois ataques né aqui ó por aqui também aprende mais ó ele aprende isso é sensorial pulso mas aqui ele já tem esse ataque aqui ó que arranca até um pouco mais do que pulso só que ele tem uma chance de errar ele é tipo 95% de acurácia se não me engano mas ele não tá funcionando depois vou testar no pvp para ver mas pelo menos uma tinha que normal vocês viram que não deu o gacha é que eu consigo pegar mais eu acho que não vou conseguir pegar mais nada de bom não porque eu já peguei todos os prêmios e os legal tinham lá ó lá ó ó só esse aqui ó ó ó não é que eu consegui esse tá então agora falta só essa flor aqui dizem que quando a gente termina aqui ele reseta de novo então dura a gente a sorte cair ali né tenso mas vamos tentar então esse aí foi basicamente o nosso draw de cinco vezes pegamos aquele bichinho lá que esse aqui ó que eu na minha opinião melhorzinho de todos eles porque esse aqui tem shareforce esse esse aqui tem esse aqui tem mais speed e aí e aí e aí você tem um bucho aí ó esse tem um bucho tá e wind o sombrio é que eu confundi esse que não tem uma conspiração maliciosa pode ser que teve um que eu que eu sabia que não tinha esse dá o buff e esse aqui é o esse bufa também mas ele é mais para ataque né é interessante acho que eu não vou par por causa da velocidade acho ele muito lento ele é o que tanto tão duros mas é basicamente isso meus queridos a gente aproveitou ele aqui e aí deixa eu ver se eu acho que eu tenho um bichinho ah eu tenho que dar uma de renoaldino depois e caracas usa esses aqui né e aí aí fica ruim e aí fica ruim que eu não vou nem usar ele bom inicialmente eu não usaria né mas é que eu acho que ele tá muito fraco em defesa ó de speed aqui ó com esse ataque dele até mais alto bem que ele não tem tanta fraqueza né grama vai arrancar nada inseto nada fogo ele vai apanhar uma vez se ele der um buff antes talvez ele causa um dano mas se tiver de frente com a volcarona a volcarona é mais rápido para se bufar olha lá ó ela tem um 120 de speed ele não vai a estudo mesmo evoluindo ele aqui ele vai para um 111 fica um boca abaixo mas ele ter buff com prioridade é interessante mas é isso meus queridos em geral eu acho que foi bom essa roleta aqui se eu pegasse esse pokémon no início do game provavelmente eu usaria como agora eu já tô quase no final já tô com o time praticamente estabelecido aqui já não compensa mais para mim mas ele é um pokémon bom sim usaria fácil mas é isso meus queridos obrigado por assistir dá like, compartilha, se inscreva no canal, comenta aí embaixo vocês acham, vejo vocês no próximo vídeo e tchau